Atenção, Atenção Prepare-se galera, vem aí a maior emoção de sua vida Uma festa que vai ficar na história Contagem Regressiva 5 4 3 2 1 O melhor dos anos 80 e 90 O Brasil, o Brasil É o mundo está ouvindo In Jane In Jane Você vai dançar 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 O som é animal Uma mega produção DJ Tocando som Fazendo você dançar Sem parar Atenção 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 É o Seca Atenção Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E não há mais peças, para os tempos que olhamos atrás E não há mais peças, e não há mais memórias Eles deixam seu coração atrás, por amor que você não podia encontrar E não há mais peças, e não há mais memórias Eles deixam seu coração atrás, por amor que você não podia encontrar I close my eyes, and see your love again I close my eyes, and need no love affair The world has changed, the world of love has gone The world has changed, how like it was before I know for tears, and no more memories They leave your heart behind, for love you couldn't find I know for tears, and no more memories They leave your heart behind, for love you couldn't find I know for tears, and no more memories I know for tears, and no more memories I know for tears, and no more emotions E isso mesmo, eu não sei sejam mais bons Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Voyage, voyage, ne t'arrête pas Au-dessus des barrens volés Des coeurs bombardés Le regard de l'océan Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage, voyage, voyage Dans l'espace si nourri de l'amour Voyage, voyage Sur l'eau, ta grille de pleine vient Voyage, voyage, voyage Voyage, voyage, voyage Et jamais ne revient Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage, voyage, voyage Dans l'espace si nourri de l'amour Voyage, voyage Sur l'eau, ta grille de pleine vient Voyage, voyage Voyage, voyage Et jamais ne revient Voyage, voyage Voyage Sous-titres par La S john Vain Part Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto